Quanto mais caro o tênis, melhor de corrida, né? Pô, eu não tenho o melhor tênis para correr, porque eu não tenho grana para comprar aquele de 800, de 900, de 1000. Antigamente eu achava 600 caro, né? Mas agora os Vaporfly aí que vieram... Não, cara, mas já tem tênis caro há muito tempo. Tem, exatamente, mas agora o nível subiu mais ainda, né? Com as placas de carbono. Do ASIC Kinsey? Sim, que veio. O Kinsey tem mais de 10 anos, cara. Quando ele entrou... Ele sempre foi mil reais. Quando ele entrou era 900, foi a primeira vez, eu lembro. É, pô, já lá. E eu já achava o Nimbus que foi o primeiro que eu usei, cara. Depois veio o Mizuno, o... Propeici. 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 É Profeici. Profeici. Ele era caro também. Também caro para danar, que eles falavam que era tênis para correr, mas nunca foi tênis de correr. Que era para qualquer corredor, inclusive, né? Exato, mas nunca foi tênis de correr, porque eram tênis pesados, eram tênis macios, confortáveis. Eu gostava desses tênis para carimia, para ficar o dia inteiro trabalhando, dando aula, tal, pô, era super confortável mesmo. Mas para correr, jamais, velho. Para correr, é menos. Menos, mais leve, firme e tal. O meu corpo tem que preparar. Só que aí os caras chegaram no nível Nike agora, que botaram o negócio no tênis que é caro, mas que faz diferença para quem corre bem. Diga-se de passagem, para quem corre bem, tá? Tem muita coisa ali para chegar. É, uma técnica mais ajustada, porque você vê até pela própria posição do carbono que eles colocam na plataforma, o desenho do tênis, é muito mais propenso a esse tipo de apoio. A não calcanhar, eles não têm quase nada de suporte, entende? Porque não é para apoiar ali. Porque se eles botam um suporte lá atrás, além de deixar o tênis mais pesado, eles ainda acabam indicando, ó, é assim que corre mais rápido. Por que adianta fazer um tênis que corre mais rápido? Se o cara que está correndo com esse tênis que corre mais rápido, corre devagar. Ele não consegue provar nada. Sim, até a questão de ver, inclusive, o quão vale a pena investir nesse tênis, sendo que tem coisas mais baratas para se investir, né? No treinamento, preparo do corpo e por aí vai, né? Porque é um tênis... Ah, exatamente, é um tênis... E às vezes você está jogando dinheiro fora, né? Dependendo do seu estágio na corrida. Um cara na boa, você não vai estar aproveitando ele porque ele pode se aproveitar. É tipo você comprar um, sei lá, sei lá, uma Ferrari para andar 60km por ela, com ela para ir do trabalho para casa, sabe? Você não vai pegar uma estrada para dar uma lesão, para, sei lá, um autónomo para você acelerar, sentir o motor do negócio, tirar o potencial do negócio. Você só quer ficar bonito dentro do carro. Tipo, é mais ou menos isso. Então, eu posso comprar e estou aqui usando. Então, resumindo, tênis mais caro não necessariamente vai ser o melhor para você, né? Não. Chegar na loja com essa cabeça já, né? Isso aqui é trezentão, não é bom, né?